Fala, rapaziada! Começando aí mais um pós-jogo, né? Mais um pós-jogo aí nesse formato aí gravado pra vocês, fica mais curtinho aí, mais compacto, né? Pra gente falar do jogo. E hoje o mistão do Palmeiras, né? O misto quente do Verdão foi no sufoco, hein? Foi no sufoco... Quantos minutos saiu o gol? Foi lá pros... 89, né? Já tava 89? Acho que era 89, né? É porque teve sete de acréscimo, né? Então por isso que pareceu... É... Sete de acréscimo pra gente começar. A gente pode falar começando da arbitragem aí. A gente pode começar falando do... Apagão. Do Apagão. É, o Apagão aí... Vamos ver depois, né? Eu não sei a coletiva se o Abel vai falar sobre o Apagão, se atrapalhou o time, não atrapalhou. Mas o Palmeiras tava bem até o Apagão, né? Depois que voltou, deu uma apagada no time. O que que vocês acham? Ainda teve um... Assim que voltou a luz, teve um lance lá do... Do Hendrick, né? Que ele isolou, é. É, teve uma jogadinha bem rápida ali do Palmeiras que parece que tava... Deu uma acordada, né? Na hora que voltou. Mas, cara, de verdade, é... Não foi um bom jogo. Como não vem sendo bons jogos no Campeonato Paulista, né? Mas longe de eu ficar preocupado com isso porque eu compreendo exatamente... A gente tava até conversando no grupo, né? Que assim, o Campeonato Paulista é chato pra caramba. E eu acho que o Abel encontrou o... O porquê existir o Campeonato Paulista hoje em dia. Exatamente pra isso, cara. Pra testar todo mundo. Pra gente fazer uma pré-temporada aí pra... Pro que vier mais pra frente de... Pra todo mundo jogar, né? É, pra todo mundo jogar, a gente vê quem que vai... Quem que vai poder ser aproveitado, quem não vai. Tudo bem que isso daí também vai depender da diretoria. Mas, é... Dá pra gente ver muito mais aí dos jogadores que a gente não viu tanto no ano passado por causa das... É... Das competições mais importantes. Então, eu acho que ele tá dando mais oportunidade e tá testando muito mais exatamente pra utilizar o Campeonato Paulista como uma pré-temporada. Eu acho que tá... Por isso que eu nem me preocupo com as atuações, digamos, estranhas do Palmeiras aí. Porque eu consigo entender que a gente tá exatamente numa pré-temporada e uma parte de testes pras competições importantes. Cara, a gente conversa que o... Que o Campeonato Paulista é chato, arrastado e que só serve pra trazer crise, só serve pra machucar jogador há muito tempo. A gente fala, pô, devia jogar isso aí com a base, não sei o quê. E aí, quando o treinador roda o time, a galera quer se descabelar, mano. O Campeonato Paulista tem isso aí. É jogo com gramado ruim. É... Jogo que acaba a luz. É... Adversário que bate em todo mundo. Mano, é isso. É só você ver aí o tanto de time que tá perdendo o jogador. E o Palmeiras, não. O Abel tá rodando o elenco, tá dando minutagem pra todo mundo. Todo mundo tá jogando, todo mundo tá se preparando e a gente tá alcançando os objetivos, maluco. É o único time invicto até agora. E assim, o São Bernardo, time chato, né? Não tinha... Acho que tinha uma derrota só no campeonato. Tava junto de São Paulo, ali em cima. Time chato. Foi uma vitória importante. Eu acho que assim, é... Eu gosto de ver o Palmeiras no 4-3-3. Pra mim, é o esquema que a gente joga melhor. E achei o time mais solto, mais leve. Acho que se tivesse aproveitado as chances que a gente perdeu, a galera ia tá olhando uma outra perspectiva. Eu acho que o jogo foi bom, assim. Talvez foi um dos melhores que a gente fez. Mesmo que o Mistão criou bastante. Mesmo que o time misto, o Palmeiras criou bastante, né? Com o Hendrik, o Rony... O Rony, infelizmente, eu acho que ele tem que ficar no banco um pouquinho mais aí. Acho que tem que ser Flaco, o Lopes, o Hendrik na frente. Acho que o Rony... Ele ajuda, ele já... A gente sabe que ele corre, que ele não desiste da jogada. Mas é difícil, viu? Às vezes você precisa de um jogador lá na frente com um pouquinho mais de habilidade, categoria e ele é difícil de tirar isso dele, né? E ele sempre querendo dar a bicicletinha dele, né? Não, ainda mais numa formação que a gente, teoricamente, hoje a gente tinha dois atacantes, né? Que era o Rony e o... E o Hendrik, mais centralizados, assim, entre aspas, né? Eu acho que quando a gente tá nessa formação, eu não sei se o Rony funciona muito bem, cara. Tudo bem, ele funcionou lá atrás, lá com o Luiz Adriano. Mas hoje em dia, eu acho que não funciona mais. Quando ele tava jogando com o Dudu e Scarpa na ponta, ele conseguia fazer mais gol porque, cara, era só ele empurrar a bola pra dentro que o Dudu e o Scarpa davam as assistências. Hoje ele precisa jogar um pouco mais, né? Precisa pegar a bola, precisa virar, precisa fazer parede, precisa fazer... Tudo isso que o Hendrik faz muito bem. O Hendrik, se você pegar, teve uma jogada lá que o Hendrik foi receber a bola do Lomba e deu um passo pra ele lá na frente. Então são coisas que a gente sabe que o Rony não consegue fazer, não é do perfil dele. Então, nessa formação, eu não sei se vai funcionar. Eu acho que pro jogo contra o Corinthians, o ataque tem que ser flaco e Hendrik. Não tem outra coisa a se pensar, não. Mas eu queria fazer aqui uma polêmica nesse momento. Eu acho que se o Palmeiras... Eu acho que assim, se a gente jogar com três atacantes, o Abel tem que dar uma segurada no Rony, cara. Tem que deixar ele no banco. Aí a gente tem que jogar com Flaco, Hendrik e, na boa, Lázaro. Se não for o Lázaro, que seja algum moleque da base, que seja o Estevão, que seja o Luiz Guilherme. Mas eu ainda prefiro o Lázaro, que foi contratado e que vai estar com a gente até o final do ano. E beleza. Joga com três atacantes, pra mim tem que ser esses nomes. Não tem sentido ele ficar insistindo em Rony, forçando o goela abaixo e tal. Não é o momento. O Rony tem saído do banco, tem feito outro gol, mas, cara, o momento agora é de outros jogadores. Se a gente for jogar de volta no esquema de três zagueiros e dois atacantes, Flaco e Hendrik seria a melhor dupla. Mas eu fico pensando aqui, se a gente vai usar o Hendrik e a gente vai mascarar, um problema que a gente pode ter no nosso ataque e só lá na frente que a gente vai descobrir. Porque a gente sabe da capacidade do Hendrik, só que ele não é mais jogador do Palmeiras. Tem que pensar nisso. Se for jogar com dois atacantes, cara, eu acho que a gente deveria ter como prioridade entrosar quem está chegando agora, que no caso é o Lázaro. Então você acha que o Hendrik ali, você acha então que o Hendrik tem que ser menos usado? Não, não é isso. É que assim, dependendo da forma como o Abel usar, se ele for jogar com dois atacantes, Hendrik é claro que é o melhor jogador que a gente tem. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não adianta nada a gente estar voando no Campeonato Paulista com o Hendrik, chega lá no segundo semestre, quando as competições afunilarem, a gente não tem mais o Hendrik e falar, puta, e agora? O que é que a gente faz? O Lázaro não está dando certo, a fase do Flaco acabou, quem sai do banco não consegue resolver. Puta, olha, é verdade, o nosso ataque está capenga. Eu preferiria que a gente encarasse essa realidade agora e consertasse essa porra do ataque, que seja trazendo mais um nome que a gente precisa, entendendo se o Lázaro é um cara que dá pra gente contar ou não. E pra isso, a gente tem que priorizar esses caras, tem que botar pra jogar. Então, ou o Abel muda o esquema de fato pra três atacantes, ou repensa aí essas prioridades pra jogar com dois homens na frente. Pelo menos é o que eu penso, cara. Não, mas faz sentido, mas eu acho que o principal aí é a diretoria acordar pra uma... pra substituir o Hendrik, cara. A gente já tem um ano sabendo que o Hendrik não é mais jogador do Palmeiras, e hoje ele é o principal jogador do ataque do Palmeiras. Então, a gente precisa começar a já pensar num plano paliativo, né, pra esse problema aí que a gente vai ter, porque o Hendrik a gente sabe que vai sair. Então, a gente precisa ou de uma contratação... Não, não é ou de uma contratação, ele precisa de uma contratação de verdade que faça o que seja substituto do Hendrik. A gente sabe que o que tem no elenco talvez não seja substituto. Ô, Calma, até porque, assim, tem muita gente que fala, é, mas o Dudu vai voltar no segundo semestre. Só que quando você volta dessa lesão de joelho, você não volta voando. Então, não dá pra contar que, assim, no mês seis o Dudu vai tá voando. Não, mano, ele vai voltar devagar, ele vai progredindo e tal, e aí sim a gente vai ver como é que ele vai jogar. E pode ser que, mano, ele não volte bem. Precisa de tempo. Vai demorar, é. Pode acontecer. Vai demorar. Igual o pessoal fica aí reclamando, é, mas o Abel vai ficar fazendo teste? Aí eu tenho que ver o John John em campo. Mas, mano, é o quem tem. O Abel fala que o John John é o substituto do Veiga. Por quê? Porque é quem tem, mano. Não tem outro. Ele cobra todo dia, toda coletiva, ele cobra o meio da diretoria. Ah, mas tá acertado com o Rômulo. Só que se ele tá cobrando outro, é porque eles sabem que o Rômulo é mais uma aposta. Pode ser que venha e dê certo como o Hills, pode ser que não. Ele tá pedindo outro cara e a diretoria não acorda. Então, mano, é o John John que tem. Não adianta se reclamar com o Abel. Se ele vai pôr o Paul Veiga, ele vai pôr o John John, mano. Não, e outra, né? Principalmente agora, no Paulista, é como eu falei no começo aí. Exatamente, Paulista serve pra teste. E aí, por exemplo, numa dessa o Rômulo vem, talvez empresta o John John, talvez empresta o Luiz Guilherme, talvez empresta esses moleques aí que não estão correspondendo como a gente esperava, né? O John John, por exemplo, hoje teve gente falando que ele jogou bem, mas o jogo bem dele, pra mim, não faz diferença. Não muda nada, não faz diferença. Ele não tem o passe em profundidade, ele não dá um cruzamento perigoso. Ele não finaliza com perigo. Teve um chute que ele deu lá, mas o goleiro pegou de boa. Então, sei lá, cara, o John John não consigo entender o papel dele quando ele tá dentro de campo. O Estevam entrou em três minutos, ele fez, acho que, mais que o John John desse que... Mas, o John John, com sei lá quantos jogos, 60, 50 jogos, ele tem uma assistência. Estevam já tem uma assistência, ele que dá assistência pro grupo do Flaco. Então, assim, tem uns moleques que são diferenciados e tem outros que a gente sabe que, cara, não vai dar certo. Não, não posso cravar que não vai dar certo, mas no momento não dá certo e eu acho que pode ser um empréstimo, pode fazer bem pro moleque. Que é o caso do John John e acho que até o caso do Luiz Guilherme também. Acho que se ele for emprestado, ele só tem a evoluir. Só que eu queria destacar positivamente um outro moleque, mano, que foi o Naves, o Kaique Naves, o zagueiro. Acho que ele jogou muito bem hoje, mano. Além do Estevam, que entrou muito bem, eu acho que o Naves também fez uma boa partida. Esse moleque tem futuro aí no Palmeiras, né? Mano, só voltando num ponto aí no John John, eu não acho que esse moleque seja um bagre. Tipo, eu não acho que ele é horrível, igual muitos pintam. O que eu acho é que, mano, ele não pode ser o reserva do Veiga porque é muito discrepante. Aí entra o que o Carl falou, ele não consegue, tipo, fazer o que o Veiga faz, nem perto disso. Esse é o problema, mano. É muito diferente. Tipo, você ter o John John no elenco ser uma terceira opção ou pra jogar aí o Campeonato Paulista e tal, mano, eu não vejo problema. Só que ele não pode ser o reserva imediato porque aí é muita diferença, mano. Não tem como. É um pouco do que vocês falaram. Moleque talvez precise de um empréstimo mesmo, se desenvolver em outro time, depois voltar ou seguir a carreira, enfim. Mas hoje é uma diferença muito grande. Não tem como você ter aí o John John sendo... Pô, aconteceu alguma coisa com o Veiga. Quem é o reserva? Ah, o John John. Outra coisa, por exemplo, você ter o Maurício que tá a galera falando aí de novo no cara. O Maurício é o novo Bear Camp? Não, mano. Mas ele é um cara que tava de titular no Inter até hoje. Ele é o meia do Inter. Então, tipo, é um cara que conduziu o Inter até a semifinal da Libertadores ano passado. Ah, você não tem o Veiga. Ah, tudo bem. Você tem o Maurício. Melhor, né? Enfim. E falaram até como é possível troca aí, né? Usar até o Breno Lopes como moeda de troca aí pra vinda do Maurício, né? Mas a gente esqueceu de falar dele, né? O matador do palestra. Flaco Lopes desencantou nesse ano também, né? Ano passado ele entrava aos 40 do segundo tempo. Mas fez gols também, né? Teve uma sequência boa de gols. E esse ano aqui, acho que... Parece que vai engrenar, né? O lado do time. Hã? Vai entrar o Rony. É. O... Tem uma diferença, né? Que eu consegui reparar. Ano passado, quando o Flaco entrava, parece que o Palmeiras parava com o chuveirinho. Parava de jogar bola na área. E hoje não, mano. Hoje o Palmeiras tá utilizando muito mais dessa jogada quando o Flaco tá em campo. Então, é só você ver. Acho que ele fez três gols de cabeça ainda. Então, é... É só utilizar o cara direitinho que ele faz gol, mano. Então, acho que... E assim... Tem tudo pra dar certo. Ele teve uma chance só hoje, hein? Uma chance. Entrou também já há quanto tempo? Já entrou no meio, né? Do segundo tempo, eu acho. Entrou no finalzinho. Reta final. Aí recebeu um cruzamento e fez o gol. Tudo bem. O goleiro saiu mal. Tudo lá. A jogada, ok. Mas o cara tava lá. Então, assim... A fase do Flaco é muito boa. Mas independente de qualquer coisa, precisa de mais um nome, né? Porque, mano... De novo. Tem que lembrar esse pessoal aí. Esse pessoal que eu digo é da diretoria. Que o Hendrick vai sair, mano. Vai faltar. Não é só qualidade. É número. Falta número. Falta número, é. Vamos ver o Lázaro também. O Hendrick sai. O Flaco machuca. Você faz o quê? É, fudeu, né? Só pra finalizar o vídeo. Domingo. 4-4-2 ou 4-3-3? Ah, 4-3-3. Mas 4-4-2 ele não vai usar. Ele vai usar o 3-5-2 dele lá. Inclusive, eu acho que contra o Corinthians já volta, hein? É Luan, Gomes, Murilo. Ah, acho que sim. Rocha, Piquerez. Bem provável. Vils, Zé, Veiga, Rony e Flaco. Pode esperar. Ou Hendrick, né? Hendrick e Flaco. Pode esperar que eles voltem. Mas é Hendrick e Flaco, né? Mas é bem perfeito. E pra falar desse jogo, eu acabei de criar aqui o Crack Luxcolor. Quem que é o Crack Luxcolor do jogo de hoje pra vocês? Na opinião de vocês do jogo. Flaco Lopes. Flaco Lopes. Flaco Lopes. Estevam. Estevam. Eu voto no Estevam também. E agora o Crack... Vou colocar o nome aqui e a gente vê depois. O pé de chinelo. O pé de chinelo. O pé de chinelo. Quem que é o pé de chinelo? Eu voto no... Pé de chinelo? Eu vou votar no John Jones. Desculpa, John Jones. Não, eu vou votar no Gabriel. Não, não, desculpa. Não, eu vou votar no Rony. Eu vou votar no Gabriel Menino. Acho que foi muito ruim. É, eu fico entre Rony e Gabriel Menino. Mas eu acho que eu vou votar no Rony porque ele perdeu os dois gols ali mais fáceis, né? E eu quero saber... E você nos comentaram também o Crack... O Crack Luxcolor. Quem que é? E o pé de chinelo você fala também. É isso, se chegou até aqui no vídeo, coloca aí o Crack e o pé de chinelo. E eu vou mandar lá para a Luxcolor para ver se eles pagam alguma grana para nós. Falou, rapaziada. Grande abraço. É nóis, hein? Domingo tem palestra, mas até lá acho que a gente volta. Vamos ver, né? Vou pensar no caso. Falou!